Música Agora, vamos dar início a nossa terceira aula. Comparando com tudo que nós já vimos anteriormente, entendemos com clareza, nós iremos abordar agora a terceira aula. Essa aula, ela vai ajudar vocês a entender as anteriores, para que tenham compreensão. Vocês vão perceber que é fácil, vai depender da organização. Nessa terceira aula, nós vamos dar início aos estudos. Lembram do objetivo, do que nós dissemos, da importância de participar de fóruns, procurar o tutor e também o professor? O aluno, ele precisa ter essa interação com o professor e o tutor. Se o aluno me procura, não me procura, eu fico ansiosa. Mas se me procura, eu posso ajudar vocês. O tempo que nós temos durante o curso, as propostas do curso para serem colocadas em prática. Então, vamos aproveitar este momento de interação, para que o melhor conhecimento, estratégias, para que nós possamos compreender melhor a língua de sinais. Agora, vamos para a compreensão geral. Não sinal, palavra, sinal, palavra, sinal. Mas de modo geral, uma visão geral. Vocês viram que, por exemplo, um tema. Qual o tema debatido? Qual é a proposta? Qual o texto? O objetivo principal desse texto, que eu preciso adquirir com ele, para eu ter essa compreensão, por exemplo, a pessoa vai a um evento, a um congresso, assiste todo aquele evento e chega em casa, ela consegue sintetizar de modo geral o que ele viu ali e repassa para o outro. Então, isso é uma compreensão de modo geral. A compreensão geral, nós vimos agora. Agora, vamos olhar sobre a análise. Um exemplo. A análise em um texto é em uma palestra. Como a pessoa vai buscar o objetivo, com a experiência, as palavras. Qual é a associação, as informações que temos e que precisamos adquirir. Então, essa análise tem que ser feita com clareza. Eu tenho que capturar o objetivo. Eu vou a um evento, uma apresentação de banner. Na amostra do banner da pesquisa, no objetivo geral, os dados dessa pesquisa, a pesquisa é quantitativa ou qualitativa? Tudo isso, ele precisa ser sintetizado no banner. Toda a experiência anterior, mesmo que ela é sintetizada. Qual é o tema? O que está sendo usado? Qual o significado disso? A análise, ela faz isso. Vamos para o terceiro tópico, que é a síntese. A síntese, nós já vimos, né? Agora, nós estamos no terceiro tópico. Como seria a síntese? A pessoa, ela conseguir compreender a ideia principal do texto, o objetivo principal. Uma experiência de um congresso. Participar de um congresso em língua de sinais. Naquele tema, na explicação daquele tema, eu consigo captar o objetivo principal. Vamos falar sobre o quê? Fonologia, morfologia, ensino da língua de sinais. São vários assuntos. Eu preciso captar o objetivo principal daquilo. Porque, a partir disso, que eu irei fundamentar e conseguir compreender a minha aprendizagem com clareza. A síntese, ela tem três tipos. Como é que nós iremos entender isso? As vezes, eu, exemplo, eu consigo entender e captar essa síntese e colocar onde eu preciso, mas, né? Aqui, nós temos as três, que é o apagamento, generalização e construção. Então, nós temos esses três tipos de síntese. O que são esses tipos? O que são essas sínteses? O apagamento, qual o significado desse exemplo de síntese? É para que você consiga ser seletivo, consiga entender o que é importante. Cortar as partes desnecessárias. Ah, essa informação, ela não é importante para mim. Então, eu vou retirá-la. Ela não tem importância. Agora, se for importante, sim, eu preciso manter. Mas, se não, eu posso tirar. Este é o apagamento. Por exemplo, às vezes, a gente usa o apagamento em adjetiva, de verbo, em algumas frases. O aluno, às vezes, ele vê uma pessoa palestrando, verbalizando, e o intérprete de língua de sinais está junto, sinalizando a palestra e acontece esse apagamento. Como que acontece esse apagamento? Um exemplo de apagamento. Viram? Percebam que a primeira frase, ela é bem extensa. A pessoa está ali falando ela completa, completa. O intérprete que está junto, ele vai sintetizar. Ele vai sintetizar a frase, e a frase ficará, Hoje, a artineiro trabalhava bem. Pegou a mensagem principal e repassou. Algumas informações não são tão importantes. Por exemplo, diariamente. Essa palavra, diariamente, precisava para compreender pelo contexto da frase? Também, trabalhava muito, arrumava muito. A expressão facial naquele momento conta para que a frase tenha mais sentido. Mas, se na frase o intérprete ouviu a informação da língua-fonte e vai para a língua-alvo, O homem, o jardineiro, ele trabalhava muito bem. Conseguiu, com a informação repassada, ele conseguiu informar com clareza a ideia principal da frase. Neste caso, aconteceu o apagamento. A intérprete foi junto, de quem estava verbalizando, e conseguiu explicar com clareza. O jardineiro trabalhava bem todos os dias, diariamente. Depende do momento, de como será construído essa sinalização. Mas, o apagamento acontece dessa forma. Veja o exemplo claro. Agora, vamos ver sobre a síntese da generalização. É uma estratégia que reduz os elementos da frase. Mas, como usar essa generalização? É preciso... O foco principal é o significado. Às vezes, acontece a frase, a frase... Por exemplo... Veja o exemplo da frase acima. Pedro comeu carnes. Neste exemplo de a síntese de generalização, nós temos essa frase acima. Pedro comeu picanha, costela, alcatra e coração no almoço. Vários tipos de carne. Mas, qual é a ideia principal da frase? É a carne. Vários tipos de carne. Então, eu consigo sintetizar. Pedro comeu carnes no almoço. O plural de carnes já significa que foram vários tipos. É importante colocar cada tipo de carne, cada palavra? Não. Basta somente explicar que são carnes. E isso já tem o significado principal da frase. Então, tudo depende do contexto e de como elaborar isso. Captar a imagem principal. Por exemplo, um professor, ele está em sala de aula, o intérprete está junto com o professor. No momento em que o professor verbalizou algo, o intérprete, ele precisa considerar o significado e compreender. O terceiro tipo é a síntese de construção. Como ela funcionaria? É uma estratégia de substituição. Em algumas situações frasais, podem ser substituídas por outras. Mas, é importante que seja o mesmo significado. A frase, ela não perde o seu significado original com essa substituição. Por isso, o nome síntese de construção. Vamos ver um exemplo. Esta é a frase completa. Maria comprou farinha, ovos, leite, leite moça e pão e chocolate. Foi para casa, ligou a batedeira, misturou os ingredientes e colocou-os no forno. Ok. Esta é a frase completa. Mas, nesta frase, a continuação, qual o significado disso? Como que nós podemos fazer? Qual o significado principal? Maria fez um bolo. Todos nós compreendemos como foi o processo para fazer até o fim, mas não era algo tão necessário de se explicar. Um outro exemplo. Maria comprou ingredientes para fazer um bolo. Isso é o suficiente nessa frase. No momento que eu estou ouvindo a sentença da frase, eu preciso entender e construir de maneira clara o objetivo e sintetizar. Qualquer dúvida que tiverem, por favor, nos fale que vamos comentar a respeito delas. Agora, eu irei explicar para todos vocês com bastante clareza. Como futuramente, ou até agora, presencialmente, para vocês fazerem uma atividade em vídeo. Por exemplo, usando o corpo, roupa, qual fundo, tudo isso são elementos importantes. Por exemplo, Por exemplo, Neste texto, as letras do negrito, a teoria colocada em um livro fica clara? Não. Agora, vamos ver outro exemplo. Com fundo verde e a letra preta, cansou mais a visão ao ler? Percebam que, pela organização, pelas cores, pelas letras, pode causar uma confusão, um cansaço na leitura, enquanto com clareza traz mais compreensão. Você consegue compreender com mais clareza o conteúdo. Se você gosta de ler, assistir, ver várias coisas, você precisa... Porque, em um livro, as letras, geralmente, são pretas com fundo branco. Então, a leitura, ela consegue ser feita com tranquilidade. Ela é uma leitura neutra. Do mesmo modo, é a língua de sinais. Imagine um intérprete de Libra sinalizando com uma blusa toda colorida. Isso traz cansaço para o surdo que está vendo. Também acontece do mesmo modo com o ouvinte. Então, a explicação que tem dos textos, a poluição visual, ela acontece tanto para os ouvintes quanto para os surdos. Eles não conseguem ter compreensão do conteúdo se o intérprete, ele não está aportando um fundo neutro de vídeo. Por exemplo, em uma sinalização, temos duas coisas diferentes. Eu sou surda e estou vendo o vídeo. Este vídeo, ele está bem organizado. Eu consigo manter a minha atenção nele, enquanto em outras vezes, né? Se eu ver essa bagunça, essa confusão, eu não consigo ter a atenção devida. Imagine uma blusa com decote, né? Brincos, brincos grandes, anéis enormes, unhas vermelhas. Isso torna a sinalização pesada, fica muito poluída. É difícil, nós não conseguimos pegar o contexto. E o contexto é algo importante. O aluno, no momento de fazer um vídeo, ele precisa pensar nisso. Nesse fundo neutro, nesta roupa neutra, né? No momento de ser filmado, que combine com o fundo. Não colocando um fundo branco e uma blusa branca. Mas as coisas, elas precisam estar de acordo. Porque assim, quando o surdo vê, ele vai ver aquele vídeo com clareza, todos os detalhes que estão ali. No momento em que for fazer um vídeo, se o aluno, ele não prestar atenção nesses cuidados, vai ser difícil o surdo que vai avaliá-lo. Por isso que eu estou dando essas dicas de vídeo, para que vocês possam fazer bons vídeos em nossas atividades, ok? Por favor, sempre fundos neutros. Uma outra explicação importante. No momento de sinalizar. Onde é o espaço onde eu consigo realizar minha sinalização? Qual o espaço neutro? Qual o mais correto? Onde deve ser sinalizado? Eu vou dar um exemplo agora para vocês. Nas pesquisas realizadas pelo autor Moore, no ano de 2002, nas línguas de sinais americanas, essa pesquisa, ela mostrou que as datilologias, as solitrações manuais, elas precisam ser realizadas na altura do ombro, no braço em que a pessoa está sinalizando. Vou mostrar agora uma imagem para que vocês entendam. Percebam que nessa imagem, esse círculo, ele mostra exatamente o local onde deve ser realizado a soletração rítmica de acordo com as línguas americanas. Não tem que ser tão alto, não há necessidade, também não tem que ser à frente do corpo e nem do rosto. ensinar na lateral, com o braço, com a mão na altura do ombro. Por exemplo, meu nome é Michelle, Amanda, Ana. Perceba que todas as soletrações, todos esses nomes que estou fazendo a soletração manual, estão sendo realizados no mesmo espaço. outra pesquisa do pesquisador Silva, em 2013, ela mostra com clareza esses detalhes da língua de sinais americana. confirma o local onde deve ser sinalizado. Na datilologia, na soletração manual, tem o círculo imaginário, como foi mostrado na imagem anterior, e o receptor da mensagem, a pessoa que está vendo a sinalização, ela vai ter mais clareza. E também foi realizada uma pesquisa no ano de 1978 e como que o receptor entendia essa sinalização, em qual contexto, em quais expressões não manuais, no caso das expressões não manuais, qual o espaço da sinalização. é mais fácil quando nós usamos todos esses argumentos que a língua nos permite usar. Os parâmetros na língua de sinais, tudo que tem dentro dos parâmetros, os movimentos, perceba que todas essas pesquisas, elas têm como base, porque nós fazemos ali uma concordância, qual espaço a ser usado, qual é a equiparação de olhar. Então, várias pesquisas, inclusive, essa realizada em 2004, neste círculo, essa imagem que vocês estão vendo, mostra onde o receptor tem a imagem principal. Então, no momento que eu estou sinalizando, este círculo mostrado na imagem é o local principal de visão do meu receptor. Então, ele consegue capturar tanto a minha soletração manual quanto as minhas expressões não manuais, no caso, as expressões faciais. Suponhamos que o receptor visualize apenas o rosto. Então, nessa imagem que nós temos o círculo vermelho, perceba que eles podem perder algumas informações, tendo em vista que não estão tendo todo o espaço como observação. Tudo isso depende tanto do sinalizador quanto do receptor da mensagem. O ouvinte, no momento de sinalizar, ele precisa compreender e entender este lugar, este local. O local é o lugar exato de sinalizar, mas a frente do rosto, é em frente ao tronco. O ouvinte, ele está acostumado muito a olhar a mão. Sempre olhar a mão, usar datilologia, isso não pode acontecer. temos que ter uma visão ampla, todos os recursos que nós usamos. Tem que ser treinados para que vocês tenham o costume. Este exemplo dois, olhar fixamente, somente o tronco e o peito, percebam que o círculo vermelho está no tronco, é onde há a sinalização. As expressões faciais, como acontece, porque são necessárias. Então, se olha só o tronco, o peito, como que vão pegar essas expressões faciais? Então, é importante ver, ter essa visão mais ampla. As expressões faciais na língua de sinais são como os níveis e tom de vozes para os ouvintes que expressam emoções. Então, são necessárias. Por este motivo, nós precisamos ter essa visão ampla. Neste exemplo três, percebam que é um exemplo de olhar fixamente a área central da sinalização. É o ideal. Percebam que nós, neste momento, nós abrangimos todas as áreas importantes. Parte do rosto, parte do tronco, parte dos ombros, onde há sinalização, onde eu consigo adquirir o que está sendo falado, onde eu consigo compreender o que está sendo falado, onde o receptor tem que olhar para compreender o contexto que está sendo falado. Vocês precisam treinar este exercício de ter esta visão, assim como no exemplo três. Outra pesquisa realizada em 1978, Batson, nas línguas americanas de sinais, foi mostrado que muitos locais para ser usados como língua de sinais. Então, nós usamos as configurações, além disso, as configurações mais completas, elas são realizadas com mais frequência na região da face. Vocês lembram da aula dois, em que eu expliquei em relação à linguística, da gramática? Agora, explicando isso, vocês irão sintetizar melhor esta aula. A linguística, ela ajuda a compreender de modo geral como usar a língua e como se comunicar melhor. Agora, eu vou explicar para vocês sobre a simetria e a dominância, que são restrições fonológicas na produção de alguns sinais que envolvem as mãos. como usar essas duas mãos na sinalização? Quais são as regras que devem ser obedecidas? São duas, a condição de simetria e a condição de dominância. A condição de simetria qual o significado disso? É quando as duas mãos precisam ter a mesma configuração, como nós vimos nos parâmetros de sinais. O movimento, ele pode ser igual ou diferente. tanto faz. Ele pode ser simultâneo ou alternado. Exemplo. Veja este sinal nos parâmetros. Perceba o movimento. Trabalhar. Enquanto uma mão vai para frente, a outra retorna. Não é o mesmo movimento junto. Perceba que cada mão executa um movimento. Um outro exemplo. Dentro dos parâmetros, a configuração de mãos em F. Vamos ver que o movimento é igual. Família. As duas mãos estão com a mesma configuração e o mesmo movimento. Existem vários sinais. Pizza, casar, namorar, que são com as duas mãos com o mesmo sinal ou sinal alternado. Todos obedecendo as regras dos parâmetros. Então, pode acontecer do movimento ser simultâneo ou alternado. As regras, elas precisam ser conhecidas. O aluno, ele precisa entender. As regras, já as regras de dominância são distintas. Perceba que na condição de dominância, as pessoas acham mais confuso, né, as regras da dominância. Vou dar um exemplo para que entendam. Eu, Michele, eu escrevo com a mão direita. Eu uso mais a mão direita. a mão esquerda, eu não faço uso dela. Eu não consigo. Eu sou destra. Não sou canhota. Então, partindo dessa ideia, na sinalização, quando eu vou fazer o sinal de ajudar, a minha mão dominante, no caso, a mão direita, ela é uma mão mais ativa que produz o movimento, enquanto a outra mão, ela fica como mão de apoio. Percebam que a mão de baixo, a mão esquerda, ela serve de apoio no sinal de ajudar, de apoiar. Centro. Percebam que a minha mão esquerda, ela serve de apoio para o dominante, que é a direita. Pagar, gastar. vários sinais, né, que nós usamos, no caso, a mão predominante é a direita. Agora, um exemplo. Posso alternar isso? Sim, mas será que seria interessante essa troca de ficar usando mão direita, mão esquerda? Não. Você tem que perceber qual a sua mão de dominância, qual a condição de dominância, qual a condição de dominância, qual a sua mão ativa. No caso, no meu caso, a mão direita. Por exemplo, o sinal de usar, eu uso a mão direita, a outra, ela serve somente como mão de apoio. Compreenderam? Na próxima aula, eu vou explicar mais. Agora, nós finalizamos, essas são as referências bibliográficas, né, peço que tenham atenção, estudem mais, leiam a respeito, né, todas as teorias, tudo que já foi estudado, pesquisem à vontade. Se, caso, esquecerem de algo, procurem o tutor, participem dos fóruns e lembrem sempre. Eu também estou sempre presente no Ava, podem me pedir ajuda também. Aproveitem bate-papo, como, por exemplo, nos fóruns. Se vocês quiserem dar uma informação de algum evento, fiquem à vontade. Este é o lugar exato para isso. Os fóruns é muito importante para participarem, ok? Então, vamos fazer essa interação sempre. aluno, professor e tutor e eu espero vocês até o término do nosso curso. Treinem bastante, estudem bastante e boa aula. Até o nosso próximo encontro.